Fala, Sidney! Beleza, meu irmão? Cara, tô gravando esse vídeo aí pra te agradecer. Pra te agradecer do resultado final do meu primeiro livro aqui, cara. O Método Mind Prime pra concursos públicos. Amei a capa, amei a forma como você diagramou, como tratou os desenhos. A presteza com que você me atendeu, a gentileza que você sempre me atendeu durante todo o processo. Eu tô muito satisfeito. Muito obrigado. Espero escrever mais livros e que esses livros a gente possa fazer junto. Mais capas, mais trabalho juntos. E muito sucesso, meu amigo. Muito obrigado por todo o auxílio. Muito obrigado por todo o trabalho em conjunto. Grande abraço. Valeu!